Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, Conect Car Itaú. Antes de você realizar o contrato com a Itaú, eu tenho que trazer algumas informações pra vocês, tá? Quem acompanha o nosso canal, viu os últimos vídeos que a gente acabou soltando, utilizando a TAG, onde você fica livre de anuidade, de mensalidade, qualquer tipo de cobrança, tarifação, a não ser aquilo que você passe no posto de pedágio, ali na praça de pedágio, se você passar, você é óbvio que tem que pagar, mas você não precisa, você tem isenção total aí do seu ticket, do seu adesivo colado no vidro do carro, se você realizar os pagamentos com a conta Itaú, seja o cartão de débito ou crédito. Mas antes de você adquirir esse serviço, eu tenho que trazer algumas informações pra vocês. Se vocês já estão utilizando, então você precisa saber o que pode acontecer aí com vocês e o que aconteceu com a gente. A gente, nesse primeiro momento, vai explicar pra vocês alguns passos, depois a nossa viagem quase fica frustrada por causa do Itaú. Não tão somente da ConectiCá, mas sim também do Itaú, tá? Então nos acompanham que eu tenho uma notícia muito importante pra relatar pra todos vocês aqui, tá? Sobre a ConectiCá e a parceria com o Banco Itaú. Mas antes de começar esse vídeo, eu já te peço aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Se teve dúvida ainda assim, por favor, deixe nos comentários abaixo. Se você passou por uma experiência semelhante ou nunca teve nenhum problema, também a sua opinião aqui é muito importante, tá? O nosso objetivo nesse conteúdo é orientar e alertar todos vocês. Não estamos querendo aqui degredir a imagem do banco, da instituição, da empresa, e sim contar um relato do que a gente passou e até agora a gente não teve nenhuma resposta e vou explicar pra vocês o porquê. Por isso a nossa indignação. Alguns dias atrás, a gente estava pesquisando uma TAG para que a gente possa passar. É um posto de pedágio ali que a gente não precise aguardar, ficar andando com moedas. Às vezes você passa um valor errado, tem que repassar novamente. Então, cria todo um transtorno, sendo que também ocupa muito seu tempo, se principalmente for um feriado, pra você realizar uma fila. A gente sempre usou aqui a TAG do C6 Bank, uma TAG que a princípio a gente imaginou que por começar a cobrar uma tarifa mensal, não seria uma boa ideia tê-lo, porque o mês que você não utilizar, você teria que pagar. E nem todos os meses a gente estava utilizando o veículo pra transportar daqui pra lá, de lá pra cá. Então, a gente optou a trocar. E o que a gente mais achou viável nesse momento foi do Itaú. O do Itaú você tinha isenção eterna, além do mais você pode realizar o pagamento com o cartão de crédito. Isso era muito satisfatório. Além de tudo, o benefício que vinha é que você tinha que pagar R$50, R$30 é transferido e convertido aí em créditos pra você utilizar a sua TAG e R$20 a confecção. Até aí tudo bem. Chegou, como manda o figurino, então a gente já tinha R$30, coloquei mais R$50 na TAG, R$80 totalizando. Andando daqui pra lá, de lá pra cá, se movimentando, se locomovendo, estava indo tudo muito bem, fluindo perfeitamente. Com R$80 a gente conseguiu utilizar todo o serviço. E a gente programou pra que no sistema, quando tivesse com valor menor de R$30, automaticamente iria recarregar. Como eu não faço movimentações com o Banco Itaú, então eu decidi colocar valores à conta gota. Como assim? Quando eu quiser colocar recarga na minha TAG, eu ia lá e simplesmente colocava R$50 na Conect Car. No caso, coloco aí na conta, no meu débito, e automaticamente R$50 era convertido pra o Conect Car. Então eu fiz isso dos R$50 o primeiro, que deu R$30, então R$30 e depois eu fiz de R$50. Posteriormente, eu decidi colocar R$50. Passou alguns dias, fui lá e coloquei a última recarga que eu fiz, foi essa agora, de R$50. Coloquei R$50 e pra minha surpresa, passou um dia, passou dois dias, e não entrou o valor na Conect Car. Então sempre atualizando, não entendi o porquê, porque eu estava pagando com cartão de débito, foi quando eu decidi abrir a conta do Itaú. Ao abrir a conta do Itaú, eu percebi que meu valor de R$50 não estava lá. Então, alguns inscritos, e aí quiseram nos ajudar aqui no canal, e acabaram fazendo alguns valores pra manter o canal. A gente fez um pedido, e nesse momento que a gente fez o pedido, ao colocar qualquer valor que entra na conta, até mesmo quando a gente vai colocar, eu fiz um teste, coloquei R$2, todo o valor que a gente colocava na conta estava sendo subtraído. Bom, R$50 que eu botei foi roubado, literalmente, subtraído de forma indevida. E aí entrei em contato com o Itaú pelo chat. Horrível, muito, péssimo o atendimento, porque fica difícil da gente explicar. Então o que aconteceu? A gente entrou em contato com eles, eles nos falaram o seguinte, ó, você já tinha colocado R$50, tirando esses R$80 que eu já falei pra vocês, que eu gastei todo na viagem, nos passeios. Ele falou o seguinte, você botou R$50, entrou de crédito pra você. Depois, você ficou com saldo devedor de R$50. E eu falei pra ele o seguinte, ó, eu poderia ficar com saldo devedor, porque disse que era o adiantamento depositante, eu até entenderia se entrasse o crédito no meu ConnectK, e eu não tivesse colocado o dinheiro na conta. Então eu pagaria. Tudo bem, já que vocês emprestaram um valor de R$50. Só que esse valor não existiu. E ao abrir o extrato do Itaú, tá mostrando que eu fiz dois depósitos de R$50. Um que foi de forma automática e outro mais R$50, que foi aí onde eu coloquei. Então teve uma falta de informação, falta de comunicação entre eles lá, que até agora não entrou nenhum valor a mais na minha ConnectK. No último dia, a gente passou um transtorno terrível, inclusive em uma via famosa aqui no Brasil. E eu vou soltar esse vídeo pra vocês, tudo o que aconteceu nessa rodovia. Foi um transtorno impressionante, tá? Claro que nesse caso já não foi mais a culpa do Itaú, e sim de quem toma conta dessa via. Então eu vou soltar o vídeo do nosso passeio, de tudo o que aconteceu, e dos funcionários que a gente conversou, tá? Então nos acompanha nessa aventura que a gente vai soltar. finalizando. Então a gente conseguiu, conseguiu um dinheiro lá no meio da estrada, que a gente ficou sem dinheiro. Então foi bastante difícil, que a gente não tinha caixa eletrônico. E a gente conseguiu o dinheiro e colocou diretamente no ConnectK. Já não colocou mais através do Itaú. Moral da história. O Itaú subtraiu R$50 meu. O Itaú disse que tinha colocado mais R$50 na minha ConnectK, sendo que não entrou nenhum valor a mais de R$80. entrou R$50 nos últimos dias, depois que eu fiz a reclamação, e decidi não usar mais o Itaú. Então eu quero orientar uma coisa aqui para todos vocês. Se vocês têm amor ao seu dinheiro, se você tem zelo por seu dinheiro, a não ser que você seja aquela pessoa que faça grandes movimentações dentro do Itaú. Mas no dia que faltar R$1 na sua TAG, o Itaú, e não tiver dinheiro na sua conta, o Itaú pode usar desse artifício para roubar, lesar vocês. Assim é a palavra mais dita. E mais certa. Porque se não teve uma comunicação prévia, então obviamente isso se torna um dinheiro, se apropriando de um dinheiro indevido. Muitos podem até falar assim, mas você está fazendo uma tempestade em R$50 ou R$100. Gente, mas não é uma tempestade. É uma situação que me levou a um constrangimento em uma rodovia. Não tanto o valor de R$50, e sim o problema que foi causado dentro de uma viagem, tudo por causa de uma TAG. Tudo por causa do Itaú. Então a gente entrou em contato com o Bacen, entramos em contato com o Banco Central. O Banco Central me deu 10 dias para o Itaú resolver, e o Itaú não resolvendo. Aí com a gravação que eu fiz da estrada, de todo o transtorno que foi causado, irei com uma medida na pequenas causas. A princípio, pequenas causas. Se caso precise de um advogado, aí a gente entra com uma outra instância. Mas os valores foram subtraídos e não entrou na Conect-K. Se a Conect-K pegou o dinheiro e não colocou, então não é um problema meu. Quem guarda meu dinheiro é o Itaú, e quem tem que dar conta é o Itaú. Certo? Então eu quero trazer um conselho para todos vocês. Não existe TAG melhor do que a do C6 Bank. Não existe. Mesmo que você pague 5 ou 10 reais por mês, ainda assim é mais vantajoso. E a TAG do C6 Bank tem um diferencial. Por quê? Porque quem toma conta é o próprio C6 Bank, a TAG. Então nesse momento, o C6 Bank, ele pega o dinheiro que está depositado na sua conta e ele vai tirando aos poucos. Você passa no pedágio agora 3 reais, ele desconta somente 3 reais. Então não precisa fazer uma recarga separada. Então, tome cuidado, tá? Fujam do TAG do Itaú. Conecticar é uma empresa que eu não aconselho ninguém a ter. Quem tem e dá super certo, fiquem à vontade em comentar, falar, ó Silvas, eu gosto muito. É a sua opinião e a minha opinião. Então se você tem dúvida em qual TAG você usar, acredito que o do Itaú não é a melhor para você. Então eu venho aqui esclarecer e trazer essa informação caso vocês tenham com dúvida para que qual TAG você vai escolher, qual adesivo você vai colar aí no para-brisa do seu carro, qual adesivo você vai sujar o para-brisa do seu carro. O Itaú não vale a pena, tá? Então fica aqui essa super dica, acompanhe os nossos vídeos porque a gente vai trazer logo em seguida toda a viagem da gente no percurso de tudo que aconteceu. Foi uma aventura, um estresse, mas no final deu tudo certo graças à última atendente que nos atendeu e você vai acompanhar todo o vídeo, tá? Um forte abraço, eu espero ter esclarecido e ter te ajudado. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!